A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte reuniu técnicos, pro-reitores, professores e familiares para um momento de confraternização. A oportunidade serviu para refletir e avaliar as conquistas da UERN durante todo o ano. O ano de 2015 foi um ano atípico, onde nós enfrentamos algumas dificuldades, entre elas um período de greve, um período relativamente grande em relação às outras greves que já existiram na instituição. Mas, graças a Deus, conseguimos contornar a situação, avançar em alguns pontos, recuar em outros. Mas, a gente deseja que o ano de 2016 seja um ano bem mais profícuo, bem mais promissor. Particularmente na Faculdade de Educação, a gente realmente termina o ano, eu acho, com um resultado bastante positivo, com publicações da pós-graduação, com eventos realizados. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho satisfatório. A ocasião proporcionou uma interação entre professores e técnicos. Foi um ano bastante produtivo. A administração central esteve muito próxima ao campus de Iaçu, o campus mais antigo da UERN, depois do campus central. Então, nós podemos dizer que esse ano de 2015, nós tivemos uma aproximação significativa, que mudou muito os rumos do campus de Iaçu. O nosso trabalho é pouco conhecido, talvez, dentro da universidade. Mas, tudo que a universidade adquire, inclusive seu próprio patrimônio, começa lá com a gente, na licitação. Eu sou diretor de licitação e de contratos, e qualquer compra que a universidade for fazer, começa lá comigo. É um trabalho muito burocrático. Então, assim, a gente está sempre muito dentro da sala, muito preso à parte administrativa. E, realmente, isso acaba escondendo um pouco o nosso trabalho, mas que não deixa de ser importante por isso. Avaliar os pontos negativos e positivos e o que avançou em cada setor, além do que deve ser feito para o próximo ano. Também foi uma análise abordada no encontro. O ano de 2015 foi um ano bem desafiador. A gente vinha se preparando, desde que tinha assumido, em setembro de 2013, fazendo um trabalho na Folha, otimizando as despesas, os espaços, para que a gente chegasse em 2015 e tivesse aquele aumento de 12,35% para os servidores. Nós não conseguimos, em virtude da lei de responsabilidade fiscal, a alegação do governo, e tivemos a paralisação de cinco meses. Não adianta dizer que isso não aconteceu, o que aconteceu marcou muito a nossa gestão, o nosso ano. Mas também não podemos deixar de falar que conseguimos, sim, avançar no reconhecimento dos cursos, no credenciamento dos campings, na aprovação de novos cursos de pós-graduação em Estrito Censo, avançar em algumas obras. Para os convidados, o momento serviu como uma reflexão sobre os valores da academia para a sociedade. Eu sou filha de um professor, e é muito importante para mim ver meu pai fazendo parte disso, porque ele, enquanto professor, faz parte dessas pessoas que estão sempre formando novos profissionais, e ele, enquanto diretor também, porque ele é diretor da Facen, e ele está sempre lutando para trazer novos recursos, novidades, sempre tentando melhorar e capacitar as pessoas. E para o próximo ano, muita força e trabalho para essa galera. Eu espero que para 2016 a gente esteja com muita saúde e muita vontade de trabalhar, para ver essa universidade crescer, né? Uma universidade que, nessa última gestão, principalmente, tem crescido bastante, né? Tem mostrado a sua importância para o Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto